Fala, galera! Aqui quem fala, vagabos humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, para começar, eu só quero lembrar vocês que hoje à noite vai acontecer o show do DJ Cascade no modo Festa Royale às 9 horas da noite no horário de Brasília, tá? Mas, como dá para ver na tela, se você não puder acompanhar o show de hoje à noite, amanhã vai acontecer também dois horários diferentes às 10 horas da manhã. E às 3 horas da tarde, tudo isso, claro, aí também no horário de Brasília. E um detalhe muito importante desse show é que já foi anunciado pela Epic Games que no final do show vai ser transmitido uma prévia exclusiva do trailer oficial da terceira temporada do Rocket League. Já que, claro, esse show tem relação com o evento Liamarama, com o parceria com o Rocket League. Então, se você joga Fortnite e você também gosta muito do Rocket League, para você ficar ligado que no final do show vai ser transmitido uma prévia exclusiva do trailer da terceira temporada do Rocket League. Tem aqui, claro, um jogo bem conhecido também aí da Epic Games. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é sobre uma polêmica envolvendo muitas contas que podem ser banidas por conta de apostas. O jogador profissional chamado Clix, que é muito conhecido aí na comunidade do game, postou a seguinte mensagem recentemente no seu Twitter. Eu não vou mais jogar ou ter alguma coisa a ver com apostas, né? Acho que todo mundo conhece pelo nome de Wagger, que é o nome inglês, né, de aposta no caso. Acabei de receber uma mensagem pessoal da Epic Games e disseram para eu parar com isso ou minha conta vai ser banida. Recomendo que outros parem também. Estou tweetando isso para que as pessoas fiquem cientes. Ou seja, basicamente a Epic Games, pelo jeito, não está mais tolerando apostas nas famosas Waggers, como acabei de falar para vocês. E esse tipo de Wagger, aposta, é muito conhecido principalmente aí para quem streama, né? Streamers fazem isso direto, pro players e tudo mais. A galera fica apostando contra as pessoas, com espectadores. E, aparentemente, se a Epic Games descobrir que você está continuando aí fazendo Wagger, a sua conta pode ser banida. Pelo jeito, o Clix aqui já foi advertido pela própria Epic Games. Então, se você conhece alguém que streama e faz aposta, faz Wagger, para você mandar esse vídeo para ele, para ele ficar ciente que, pelo jeito, a Epic Games não está mais tolerando isso. Eles não explicaram o motivo aqui, né? Ele não deu muitos detalhes a respeito dessa mensagem que ele recebeu da Epic Games. Mas, enfim, é um aviso bem importante, com certeza. Já que, no Brasil, muitos pro players e streamers fazem Waggers, que eu sei, né? Para ficarem cientes que, para pararem um pouco com isso, né? Porque, quem sabe, a conta pode ser banida. E ele não comentou detalhes também sobre o banimento. Se a conta pode ser banida por uma semana, ou um mês, ou, quem sabe, um banimento permanente. Mas, de qualquer forma, a conta pode ser penalizada, pode ser banida. Então, é um aviso bem importante para comentar aqui no vídeo com vocês. Só que a treta não para por aí. Porque, nessa madrugada, a hashtag HippieFortnite ficou em alta no Twitter. Já fazia um tempo, né? Que eu não vi a comunidade reclamar tanto aí com a Epic Games. E voltou a acontecer isso, tá ligado? Principalmente na comunidade competitiva. Além desse assunto, né? Dos Waggers apostas serem proibidos agora pela Epic Games, como eu acabei de falar para vocês. A galera está reclamando demais a respeito da Shotgun Primal. Primal, né? Enfim, é essa Spingarden que foi lançada aqui na temporada 6. Muitas pessoas aí da comunidade competitiva, como eu disse, estão reclamando que ela está muito apelona, está desbalanceada e precisa ser ajustada aí muito em breve, no mais rápido possível. Só que, tipo assim, eu não sei porque a galera está reclamando tanto com isso agora. Porque, tipo assim, manos, a temporada recém foi lançada. Faz exatamente 10 dias que a temporada 6 chegou no jogo. E essa Spingarden é um item novo, tá ligado? Ou seja, é claro que o item não vai ser lançado, já completamente balanceado. Primeiro, a Epic Games precisa do feedback da comunidade. E pelo jeito, né? Como a galera está reclamando que ela está muito apelona, tem que ser modificada. Eu tenho certeza, né? Que muito em breve, na próxima atualização, já quem sabe, a Epic Games vai fazer um ajuste, um balanceamento nessa Spingarda Primal, tá? Então, eu não sei porque a galera simplesmente do nada, né? Se uniu aí para reclamar bastante com a Epic Games e voltar, né? A comentar essa hashtag HipFortunate. Mas, enfim, né? Como a galera está comentando bastante sobre isso nas últimas horas. É claro, eu precisava falar sobre esse assunto bem importante aqui com vocês. Então, deixe embaixo nos comentários se você acha que, de fato, a Spingarda merece ser nerfada ou não. Eu concordo, tá? Eu acho que ela merece, sim, ser nerfada. Mas eu não acho, né? Que, tipo, a Epic Games merece ser xingada tanto, tipo, agora no início da temporada como o item recém foi lançado, o item novo. Claro, né? Que no começo ele não fica, né? Completamente balanceado. Mas, enfim, apenas a minha opinião sobre o assunto. Cada um tem a sua opinião. Então, fica à vontade para deixar nos comentários a sua opinião sobre isso também. E, galera, como eu já tinha falado aqui no canal, na semana passada, né? A Hasbro divulgou essa imagem aqui nas redes sociais. Que é como se fosse um teaser, né? Para o dia de hoje, 26 de março. Ali no lado direito, né? Mostrando o integrante do set que apareceu no evento aí da Crise Zero. E hoje, então, né? Foi revelado que isso significava. Que, no caso, é um novo action figure, como dá para ver na tela. Que hoje, né? Foi liberado aí para pré-venda, tá? Então, se você gostou, né? Se você coleciona esse tipo de coisa e tudo mais, né? Fique ligado. Você já pode, né? Comprar, então, esse action figure, né? Do integrante do set, né? Como eu disse, que apareceu aí no evento da Crise Zero. E também tem as Adelto, né? O guarda-chuva aí da temporada 6. Para você poder comprar também. O preço não está muito barato, tá? Já quero adiantar aqui para vocês. Mesmo assim, né? Se você gostou, dá uma conferida lá no site da Hasbro, ok? E um aviso importante é que foi confirmado pela própria Epic Games que, na próxima semana, vai ter atualização massiva 16.10. Olhem só o que eles colocaram no Twitter. Atenção! A final da Crise Zero continuará disponível como lista de partida até o início do período de natividade da atualização 16.10 do jogo na próxima semana. Então, aqui eles falam duas coisas. Que o evento, né? Final da Crise Zero, que está disponível desde o início da temporada, para você ter a experiência, né? Bem bacana do evento, só vai ficar disponível até a semana que vem. E eles também confirmam, né? Que a atualização 16.10 vai ao ar na semana que vem, tá? Então, na terça-feira ou na quarta, né? Que são os dias que geralmente tem atualização. Já fique esperto, né? Porque vai ter atualização massiva 16.10. A primeira atualização importante aqui da sexta temporada do capítulo 2. Então, quem sabe, já na próxima semana, pode estar chegando o Velociraptor, né? Como eu já falei pra vocês, é o próximo animal, né? Que vai ser lançado aí no mapa do game. E os ovos, né? Do Velociraptor, que estão no topo aí da montanha, já começaram a rachar alguns dias atrás. Então, quem sabe, na semana que vem, eles já chegam aí no jogo. E claro, né? Assim que tiver a atualização de fato, né? Confirmada pela Epic Games. Eu vou comentar o horário da atualização aqui no canal. E claro, né? Eu vou trazer todas as novidades e vazamentos aqui para vocês também. E olhem só, outra parada importante que eles avisaram no Twitter, é sobre os desafios semanais, que eles vão ser liberados sempre na quinta-feira, tá? Porque, tipo assim, pra quem não percebeu nessa semana, os desafios épicos foram liberados na terça e somente o desafio lendário liberado na quinta. Então, muitas pessoas estavam comentando, inclusive, né? Eu falei sobre isso no canal. Quem sabe, nessa temporada, a Epic Games mudou, né? O formato dos desafios. Os desafios épicos, né? Poderam ser lançados na terça e os lendários na quinta. Mas, como dá pra ver aqui, eles comentaram, né? Que foi apenas um erro aqui da semana 2. Então, na próxima semana, todos os desafios, os épicos e os lendários vão ser lançados aí na quinta-feira, como já era de costume, tá? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você achou da decisão aí, por parte da Epic Games, de proibir os waggers, tá ligado? Como eu disse, é uma parada bem conhecida aí no mundo dos pro-players, streamers e tudo mais. É fazer aposta aí com o pessoal. Se você acha, né? Que a Epic Games tá correta em fazer isso ou não. Aí, eu não sei o motivo da Epic Games, né? Como eu falei, eles mandaram mensagens para a galera, né? Mais conhecida que faz isso. Mas, eu não sei, né? Qual o motivo deles. Mesmo assim, deixe nos comentários a sua opinião sobre o assunto. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E não se esqueça também, né? Que hoje à noite vai ter o show, então, aí do Cascade no Mano Festa Royale, às 9 horas da noite. E no final do show, né? Vai ter uma prévia aí exclusiva do trailer oficial da terceira temporada do Rocket League. Então, é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!